Ao entrar, a pessoa deve escolher como quer fazer o percurso, com óculos que reduz a visão, de muletas, cadeira de rodas ou com abafadores para simular surdez. Vivenciar as dificuldades dos deficientes no dia a dia nos faz perceber o quanto a cidade ainda precisa evoluir em acessibilidade. Principalmente calçadas, as calçadas no setor central, por exemplo, tem muita calçada danificada e o proprietário não conserta. Ele não refaz e as pessoas que tem problema de mobilidade vão ter muita dificuldade se eles não refazerem. E a questão do piso tático, né? Isso aqui virou lei, mas muitos lugares não tem. Sem conseguir enxergar um palmo à frente, a Daniela é conduzida com a ajuda de um monitor e pensou em quantas vezes deixou de ajudar um cego com dificuldade de se locomover. A gente não tem noção do que a gente está vendo, a gente simplesmente não consegue ver nada, então eu realmente fiquei perdida. As crianças também vivem a experiência e nesta estação aprendem libras. O que vocês aprenderam hoje? O avião. Como é que é o avião? Olha, muito bem. E oi, como é que fala oi? Oi. 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 Obrigada. Como é que faz? Obrigada. Obrigada. Tá certo? Obrigada. Muito bem. O que mais vocês aprenderam? É dinossauro. Dinossauro? Onda. Onda? Onda é assim? Muito bem. Bom, eu que enxergo muito bem, graças a Deus, vou aqui experimentar a experiência de não enxergar nada. Fechou tudo, nublou. E estou aqui com a guia na mão, o Tiago vai me ajudar, né, Tiago? Isso. Olha, você sabe que a gente até fecha o olho aqui, porque já que não enxerga mesmo. Aí vamos aqui, o piso tátil, né? As bolinhas são sinal de alerta. E esse aqui é que eu posso seguir, né? Vou seguir. Ai, dá um medo. Aqui tem mais bolinha. Sigo. Nossa, muito difícil. Estou subindo uma rampa, é isso? Olha, eu estou suando frio de tanto medo. Medo de cair. É a principal sensação. Estou seguindo. Aqui é como se eu estivesse dentro de um ônibus, né? O piso também tem uma textura diferente, você percebe que tem um antiderrapante, né? Sim. E também tem esses espaços diferentes para outras pessoas com posição para cadeira de rodas. Sim. Vamos seguir então pela cidade. Ai, vou descer? Ah, tá. Eu tenho que me guiar por aqui, né? Isso. Ui! Um trechinho curto. E eu estou suando. Passei por ali, né? Muito difícil, gente. Realmente, parabéns para quem enfrenta esses desafios todo dia. Tocando o painel, eu tento entender a paisagem com a ajuda do áudio do escritor. Aqui tem uma caixinha que está tocando, que é uma caixinha para você perceber os cheiros das folhas, né? Das plantas que teriam em um parque. Logo abaixo, você vai ter outras texturas de cascas de madeira, de pedras, que vão simulando as diferentes texturas que você pode localizar em um parque. A exposição Cidade Acessível foi criada em 2014 e esteve nas Paralimpíadas. Está aberta para visitação até o dia 13 de agosto no Sesc Faisalville. A exposição está aberta para todas as idades e todas as pessoas. Então, as crianças, jovens, adolescentes, todo mundo está convidado para vir à exposição. E aí Obrigado.